Vamos falar então dessa operação que começou em junho do ano passado e agora pelo menos 15 pessoas já estão presas. É claro que esse número pode aumentar. Vou conversar aqui com o delegado Alexandre Burum, representante da Polícia Civil. Delegado, como é que esses criminosos agiam? O que eles faziam? Bom dia. Bom dia, bom dia, Aloares. Bom dia a todos que nos assistem. Essa forma de agir dos motoristas, que são estelionatários, utilizava de uma plataforma de contratação de frete, oferecia os seus préstimos às vítimas, sem o zelo, sem o cuidado objetivo em observar melhor quem são esses motoristas e buscando o menor preço, entregavam suas cargas de soja e também de aço para esses motoristas, cargas valiosas. Esses motoristas carregavam e desviavam essa carga, entregavam para receptadores certos. A ação iniciou em junho, as prisões se deram agora nos últimos 40 dias. Fruto da força-tarefa, da integração, que conseguiu identificar mais de 20 motoristas. Alguns estão soltos. A gente está divulgando as imagens porque nós queremos que as vítimas observem esses motoristas, procurem a força-tarefa para nós ouvirmos essas vítimas. Mas o resumo é que eles utilizavam dessa plataforma e aqui em Goiás nós conseguimos identificá-los e representar pelas prisões deles. Agora, o Aloares disse uma coisa aqui que a gente sempre fala, parece até repetitivo. Se tem quem rouba, quem vende, é porque tem quem compre também, né? Nesse caso, os motoristas, pelo menos 15 foram presos e os receptadores serão presos em algum momento? Sim, Aloares. Os receptadores serão presos, nós já temos todos eles identificados. Fizemos a... representamos pela prisão preventiva da maioria desses... de todos esses receptadores. Já saiu as prisões de alguns e agora nós vamos cumprir essas prisões finalizando a investigação. Excelente, delegado. Muito obrigada pela participação. Nós vamos conversar também, o Aloares, o Sérgio pode até vir aqui, vai acontecer uma troca, com o pessoal da Polícia Militar, Tenente Coronel Bastos está aqui, para falar para a gente, Coronel, como é que eles chegavam até os postos, tanto da PRF, eu sei que o senhor pode falar também, e da Polícia Militar, alegando que tinham sido assaltados. Como é que funcionava isso? Bom dia. Após... eles eram... eles já... como já tinham o destino certo da mercadoria, eles, após já terem descarregado a mercadoria, ia até um posto da Polícia Rodoviária Federal, ou até uma delegacia, ou através até do 190, e ligava falando que tinha sido roubado, que tinha ficado amarrado, e só agora tinha conseguido liberar para poder entrar em contato com a polícia. Quando vocês chegavam até esse local para fazer aquela averiguação, a história não batia, ou seja, não tem crime perfeito, né? Afirmativo. Justamente isso. Quando a pessoa... como era uma história inventada, com a conversa você vai vendo que entra em contradição. E isso despertou alerta devido a várias ocorrências na situação, e como nós já temos a força-tarefa, é repassar a informação para todo mundo e começamos a agir e o que resultou nessas prisões. Excelente. Muito obrigada pela participação. Vou só trocar uma ideia aqui também, Oloares, com o pessoal da Polícia Rodoviária Federal. O inspetor Nilton Moraes já está aqui, porque a PRF tem um papel muito importante nessa história, Nilton. E vamos explicar para o pessoal que está em casa, para quem trabalha com isso, que tipo de carga era e por que isso é tão importante, tão relevante aqui no nosso Estado. Sem dúvida. Boa tarde a todos. Nós temos que levar em consideração que as rodovias federais goianas praticamente cortam o país, né? Essas que entram em Goiás. E temos um corredor muito forte de caminhões, de carretas e de cargas por todo o Estado. O que nós podemos perceber, Natália, é que tanto aço quanto soja, e principalmente soja porque o Estado produce muito, eram cargas que estavam sendo denunciadas ou registradas como desaparecidas. Isso despertou a atenção da força-tarefa, que imediatamente entrou em ação. Por quê? Era uma comunicação ou uma falsa comunicação de crime, onde a força-tarefa constatou que estava sendo repetitivo. Com isso, 32 cargas foram desviadas, colocadas nas mãos de receptadores, e agora 15 pessoas presas. O mais importante é que a força-tarefa está em ação. E a cara de pau dos motoristas de chegar às vezes num posto da PRF, alegando, acabei de ser assaltado, sendo que tudo, na verdade, era uma mentira, sem contar, claro, com a astúcia dos policiais que estão ali nas estradas todos os dias, observando esse comportamento. Sem dúvida. Ouvir a mentira, a gente ouve. Agora, acreditar é outra história. Excelente. Obrigada pela participação de todos vocês. Excelente trabalho, Loares. Natália, a doutora Alexandre tinha me contado há algum tempo que 70% dos casos de roubo de cargas tinham a participação dos motoristas. Eu sei que o pessoal, não sei se tem como eu higienizar aí para... Só o doutor Alexandre responder essa pergunta para a gente, se mantém esse índice, né? Vamos trocar o microfone aqui, não tem problema não. Vamos lá. O doutor Alexandre tinha me contado que 70% das cargas roubadas tinha ali participação do motorista, ou seja, era tudo invenção. Ou seja, roubo mesmo, crime mesmo, ali de assalto, eram apenas 30%, apenas não, né? Eram 30%. O restante era tudo armação do motorista que participava da quadrilha, do caminhoneiro. Isso continua ou mudou alguma coisa? Prova clara é essa operação, né, Loares, ressaltando aqui que pelo menos 70% desses casos tem a participação do motorista, ou seja, isso continua acontecendo. Ele vê ali, às vezes, a oportunidade de ganhar um dinheiro extra, mas de uma forma totalmente errada, né, delegado? Sim, é verdade. Nesse caso, Loares, 100% da participação do motorista. É o crime de estelionato, né? O motorista mesmo participa disso em conjunto com o receptador. De um modo geral, quando está relacionado a furtos ou roubos, o número cresce mesmo, vai de 70% a 80%, mas nesse caso 100%.